No vídeo de hoje eu venho falar sobre as últimas notícias e informações sobre a tropa dos Lanternas Verde que iria ao ar pelo canal HBO Max, que é o canal de streaming da HBO e tem um ator casca grossa dos filmes de ação que está muito a fim de interpretar o John Stewart que é um dos lanternas mais legais da tropa galera, vocês conferem tudo isso agora Ah, então quer dizer que está no ar mais um nerd fusão Nesse caso, vamos assistir Antes de começar galera, os recados paroquiais aqui do canal Eu quero pedir para vocês que se inscrevam aqui no canal, nesse botão inscrever-se aqui embaixo e ative as notificações para receber sempre em primeira mão as últimas notícias sobre a cultura nerd quadrinhos, filmes, séries, colecionáveis, games e tudo que faz parte desse maravilhoso universo Então se inscreve aí no canal para receber em primeira mão e fazer parte dessa tropa nerd Fala galera, eu sou o André Pacheco e esse é o Nerd Fusão, nosso programa sobre a cultura nerd Muito bem, nos planos iniciais a série da tropa dos Lanternas Verde teria dois protagonistas Teria o Hal Jordan, que é o lanterna que nós já vimos no cinema e não foi muito legal, lá com o Ryan Reynolds E teríamos a inclusão de um jovem Jon Stewart, que é um lanterna casca grossa, muito popular nos quadrinhos e nas animações da DC E essa série possivelmente abordaria o recrutamento do Jon Stewart e o Hal Jordan talvez passaria o bastão para ele Então nós tivemos a pandemia, muitos planos foram colocados na gaveta, muita coisa foi suspensa e não se falou mais nessa série Mas agora com a DC retomando todos os seus projetos, com Snyder Cut, com séries novas surgindo aí Surgiram também novas especulações sobre a tropa dos Lanternas Verde E um ator que eu admiro pra caramba, que é o Michael J. White, aquele porradeiro dos anos 90 Que fez uma participação inclusive no Batman do Cavaleiro das Trevas Ele gostaria muito de interpretar o Jon Stewart Só que nós temos um problema, ele já tem 52 anos Mas o problema não é com relação ao ator, o problema é que essa premissa inicial seria um Jon Stewart iniciante E o ator já tem 52, então uma coisa não está conversando com a outra Mas o próprio ator já está fazendo campanha nas redes sociais e se colocando à disposição da Warner, da HBO Pra interpretar o Jon Stewart nessa série, o que eu acho que seria completamente espetacular Porque esse cara é muito foda E falando em série e na tropa dos Lanternas Verde, tem muita coisa pra explorar E eu espero muito que eles explorem não só a tropa dos Lanternas Verde Que usa um anel da cor verde mesmo, eu queria ver as outras cores em ação Como por exemplo a tropa dos Lanternas Amarelos, que é liderada pelo Tenebroso Sinestro Que nós tivemos ali um vislumbre no filme do Ryan Reynolds Apesar do Sinestro ter ficado muito legal nesse filme, o filme realmente foi uma porcaria Mas tomara que apareça o Sinestro nessa série Mas eu quero falar um pouco das outras cores dos Lanternas, que é muito legal E pra quem não sabe, cada cor dos Lanternas Verde representa uma emoção Os Lanternas da cor verde, eles representam a força de vontade Então todo o poder desses Lanternas vem da força de vontade dos seus protagonistas Os Lanternas Amarelos, como o Sinestro por exemplo, eles exploram o medo Depois nós temos os Lanternas Vermelhos, que representam a raiva E o amor é representado pelos Lanternas na cor violeta Enquanto os Lanternas na cor azul representam a esperança Temos também Lanternas na cor laranja, que representam a avareza E a cor índigo dos Lanternas, que é uma espécie de azul, ele representa a compaixão E a vergonha também é representada nos Lanternas, na cor ultravioleta A vida é muito bem representada na cor branca, enquanto a morte é representada na cor preta E aí galera, será que isso pode ser explorado nessa série? Por enquanto nós não temos mais nenhuma outra informação sobre a série Tudo que nós temos é o Michael J. White se habilitando para o papel Mas assim que tivermos mais informações, eu vou trazer em primeira mão aqui para vocês Por enquanto é isso, não deixe de se inscrever no canal Porque eu vou ficando por aqui, um abraço a todos e até a próxima O que é isso, não deixe de se inscrever no canal?